A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, exige muito, né? E já essa fase, tendo essa parte de emoção, o nível de concentração tem que estar mais alto para que você consiga fazer o resultado e não chegue a esse ponto. A confiança no futebol é uma coisa que você vai adquirindo conforme você vai atuando, né? Então, é importante a gente ter esse retrospecto, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um nível de concentração muito alto, né? Para poder fazer um grande jogo. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar lá. Então, o nível de concentração tem que estar muito alto para que a gente consiga fazer um bom resultado, né? Então, parte disso vai ser da concentração de cada um também. Em relação ao Jadson, não sei ainda, né? Vai ser definido. Com relação à nota, eu acho que tem que ser jogo a jogo, né? A gente sabe que falta um pouco ainda para a gente chegar nesse nível de nota 10, mas o mais importante é o nível que a equipe vem apresentando, né? Mesmo uma equipe que está começando um trabalho, né? Alguns jogadores chegando. Você está conseguindo ter esse... ...dentro das partidas, né? Isso faz muito bem para que a gente consiga horas, consiga ter confiança. Trabalhar em cima da confiança é muito importante, né? Para que amanhã ou depois a gente consiga chegar nessa nota 10. Eu acredito muito no trabalho. O trabalho que vem sendo feito, né? O mais importante foi a maneira que todos os jogadores entenderam a filosofia de trabalho. Acreditaram naquilo que estava sendo passado. Conseguimos executar. Acho que isso foi muito importante. No momento em que a gente teve uma derrota na competição, né? A gente não criou desconfiança. Continuamos trabalhando, né? Continuamos acreditando naquilo que estava sendo passado. Então, isso é importante para o crescimento da equipe, né? Então, a equipe vem num crescimento bom e a gente espera que isso continue até o final da competição. Ainda bem que eu não sou ele, não. Não, deixa esse pepino para ele. Correr na lateral ali já dá um pepino do caramba, já. É difícil. Vem sempre os rapidinhos. Deixa ele resolver isso aí. Sim, por que não? No jogo do fim de semana já mostrou que pode acontecer. É mais uma alternativa para o Fábio. Então, a gente sabe qual que é a filosofia, qual que é a ideia dele de jogo, mas a gente sabe que se precisar também a gente pode ter essa possibilidade. O futebol hoje, ele é tão dinâmico que ele não te permite ter só 11. Então, na campanha em 2015, o time inteiro jogou, rodou e a equipe conseguiu ser campeã. Os campeonatos paulistas anteriores teve sempre esse rodízio e o nosso time sempre foi um dos melhores nas edições anteriores. Então, assim, o mais importante é que todo mundo está entendendo que isso é fundamental no futebol hoje. Que não existem 11 titulares, mas existe um grupo de trabalho, onde todo mundo tem a sua importância e todo mundo tem que estar preparado. Assim foi no sábado, quando quem entrou, entrou e foi bem. Assim vem sendo quando um precisa sair ou está machucado ou suspensão e o jogador que entra na função entra sabendo aquilo que tem que fazer e já preparado. Então, acho que o futebol hoje, ele perdeu um pouco esse de só 11 que entra e resolve. Eu vou ser sincero, eu não sabia que ia ter a convocação na sexta. Eu estou muito tranquilo trabalhando aqui. Eu acho, sim, que a concorrência existe, vai sempre existir. Eu acho que isso é bom para que você esteja sempre em um alto nível de atuação, nível de desempenho bom. E, sinceramente, eu estou muito tranquilo com o trabalho que está sendo feito, procurando ajudar sempre o Corinthians. E se isso vier a acontecer, se eu ser convocado mais uma vez, vou ficar muito feliz. E se não acontecer também, vou trabalhar do mesmo jeito aqui no clube para que mais tarde possa acontecer de novo. O principal, você já falou, é a personalidade. Porque você ser um garoto, você jogar num time de massa como é o Corinthians, onde existe uma cobrança natural, você tem que ter uma personalidade muito forte, muito grande. Você tem que ter uma coragem para você enfrentar os desafios que o jogo te proporciona. E a segunda é o saber ouvir. São meninos bons que, quando você vai dar uma orientação, ou quando vem uma orientação, independente da pessoa que seja, sabe ouvir, sabe executar. Então, esse é o grande mérito deles. E com o pé no chão, eu tenho certeza que eles vão longe.